Música Olá, para quem está em busca de emprego, a semana começa com mais de 170 vagas no Cine de João Pessoa, em mais de 40 funções diferentes. A lista traz 26 vagas para vendedor pracista, 8 para vendedor interno, 8 para estoquista, mais 8 para ajudante de carga e descarga de mercadorias, 7 para mecânico de máquina agrícola, outras 7 para atendente de telemarketing, 6 para técnico mecânico, uma para supervisão de loja, outra para eletricista de instalação industrial e muitas outras. Também tem 36 vagas exclusivas para pessoa com deficiência. A lista completa está no painel da empregabilidade, que fica no site da Prefeitura de João Pessoa. joaopessoa.pb.gov.br, na aba Serviços. O atendimento do Cine de João Pessoa acontece de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Ele fica localizado na Avenida João Suassuna, número 48, no Casarão da Vila Sanhauá. Fica ali pertinho da Praça Antenor Navarro. Música 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 Música